Música Aleluia, graças a Deus, vai chegando aí, vai compartilhando, bom dia com fé pra você. Hoje eu tenho um desafio pra você, pra alguns vai ser fácil, pra outros mais complicado. Tá tudo bem com você? Bendito é o nome do Senhor, graças a Deus. Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Você que é filho, eu quero falar com os filhos. Aí você já pensou, poxa, é com o meu filho. Não, é com você. Você é filho. Então eu quero compartilhar uma palavra com você. Gostaria que você estivesse muito atento à palavra e daqui a pouco a gente volta pra conversar um pouco mais. Quanto a uma história que um jovem havia se formado na faculdade, ele recém-formado, saiu de casa muito feliz à procura de um emprego. E ele estava contente naquela manhã porque ele havia sido chamado para uma entrevista em uma empresa na qual ele tinha deixado o seu currículo. Quando ele foi conversar, quem o entrevistara era um diretor da empresa. Aí o diretor olhou o currículo dele e viu que ele estudou numa boa faculdade. E o diretor disse pra ele assim, olha rapaz, parabéns, você se esforçou, estudou esse tempo todo, né? Graças a Deus. Você deve ser de família rica pra estudar numa faculdade como essa. Ele disse, não, não somos não. Então, mas o seu pai deve ter uma boa condição, porque ele te ajudou, né? Pra chegar até aqui, e ele disse assim, não, meu pai faleceu quando eu ainda era criança. Ele disse, mas como você conseguiu estudar? Ele disse, foi minha mãe. Minha mãe que me ajudou a chegar até aqui. Aí ele disse, então a sua mãe deve ter condições, posse, ela recebeu herança, seu pai deixou ela bem. Ele disse, não, a gente mora numa comunidade. Na verdade é bem difícil a nossa vida. Mas a minha mãe me ajudou. Mas o que a sua mãe faz? A minha mãe é lavadeira. Ela lava roupa e passa roupa. O dia todo. Pra comunidade quase toda. Não falta trabalho pra ela. E ele disse assim, então a sua mãe é uma guerreira. A sua mãe lava roupa, passa roupa, e com esse trabalho conseguiu fazer com que você estudasse, se formasse na faculdade. Ele disse sim. Aí ele perguntou pro jovem, você alguma vez ajudou a sua mãe a passar roupa? Ele disse, não, eu tava sempre estudando. Algum dia você ajudou a sua mãe a lavar roupa, foi pro tanque? Ele disse, também não. E a sua mãe sempre fez tudo sozinha, sempre tudo sozinha, sem reclamar. Ela estudou, ela trabalhou pra que eu estudasse. Aí o diretor falou assim, olha, você tem uma boa chance de trabalhar aqui na empresa. Mas deixa eu ver suas mãos. E as mãos dele eram bem lisas. Ele disse assim, então volta pra casa e você vai, chegando lá, vai falar com a sua mãe. Você vai pedir pra lavar as mãos dela, essa mãe que te ajudou tanto. O jovem voltou pra casa feliz, disse, olha, eu vou conseguir um emprego. Se é só pra lavar a mão da minha mãe. Chegando em casa, ele lembrou o que o diretor tinha dito e disse assim, Mãe, por favor, sente aqui um pouco. A mãe parou os afazeres, deixou a roupa de lado, que estava lavando, sentou e disse o que foi, meu filho. Ele pegou uma bacia, ele pegou sabão e disse assim, mãe, eu quero lavar as suas mãos. A mãe não sabia por quê, estendeu as mãos e o filho começou a lavá-las. Quando ele estava lavando as mãos da sua mãe, ele percebeu que as mãos eram ásperas. Ele percebeu que havia calo nas mãos de tanto esfregar as roupas no tanque, porque não tinha máquina de lavar. Ele então não se conteve, as lágrimas começaram a rolar na tua face, ao ver o tamanho esforço que há tantos anos a sua mãe havia feito para que ele estudasse. Mas ele nem havia percebido. Ele então agradeceu a mãe por todo aquele esforço. E no outro dia, ele voltou na empresa, conforme havia combinado. E o diretor disse, e aí, meu filho? Lavou a mão da sua mãe e disse, sim, igual o senhor pediu. E você tem algo para me falar? Ele disse, tenho. Eu nunca tinha parado para pensar o quanto a minha mãe lutou e trabalhou. O quanto ela se esforçou para que eu chegasse até aqui. Eu vi muitas vezes ela labutando, muitas vezes ela no tanque, muitas vezes passando a roupa. Isso que eu me lembro. E quando eu não me lembrava, e quando eu não me lembro, quando eu era menor, quando eu era criança, ela ficou viúva muito cedo e ela fez tudo por mim. Eu lavei as mãos dela e agradeci por tudo que ela fez. O diretor disse, agora sim, você está apto para o emprego. Porque não basta ser formado, não basta ser entendido. Nós precisamos ter no coração gratidão e muito reconhecimento por aqueles que nos ajudam, nos auxiliam, principalmente os nossos pais. Meditando nessa história hoje pela manhã, eu queria falar um pouco com você. Algumas pessoas não têm o privilégio que você tem. Pai, mãe. Algumas pessoas não têm o privilégio de família abençoada como você tem. Talvez você que me ouve agora já não tem um ou outro. É claro que você ama os seus pais. É claro que você tem um carinho especial pela sua família. Mas não basta ter. É importante reconhecer. É importante reconhecer o sacrifício, reconhecer o trabalho árduo, reconhecer todo o esforço feito até aqui por você. Quem tem filhinho pequeno, às vezes só consegue entender o trabalho dos pais, de um pai, de uma mãe, quando tem um filhinho pequeno. Eu não sei quantos aqui tem bebê recém-nascido. O da Lorena tem alguns dias. A Gabriela também, né? Acho que menos de três meses, entre outros aqui. E sabe, às vezes só nessa hora que a mãe ou o pai começa a entender um pouco do processo que os seus pais tiveram para cuidar dele, para instruí-lo e fazer dele um cidadão de bem. vivemos tempos tão difíceis, os pais se esforçam e algumas crianças vão para as escolas, para as ruas e são ensinadas tantas coisas. Há jogadas políticas, há visões malignas, diabólicas, ideologias contra a família. E você precisa cuidar de tudo isso, quando o filho chega em casa e o filho cresce. Ah, que bom! Que bom quando você consegue instruí-lo no caminho do Senhor. Que bom se os seus pais conseguiram te instruir no caminho do Senhor. Ou que bom que você conseguiu chegar até aqui e agora você pode instruir os seus filhos. Mas não é fácil. Só a graça e a misericórdia de Deus. E eu oro para que Ele agracie você, para que Ele abençoe você e que você seja benção na vida dos seus filhos. E que você, filho, seja benção na vida dos seus pais. Eu costumo dizer às vezes, e gosto de repetir isso, é com uma certa dor no coração. Mas eu me sinto na responsabilidade de falar. Quem sabe falando, quem sabe hoje, eu consiga trazer a você uma reflexão. E quem sabe você permita que o Espírito de Deus toque a tua alma e você aceita o desafio que eu vou lhe propor. Às vezes, é muito triste quando eu tenho que ir a um cemitério, no velório, fazer ofício fúnebre. E eu vejo ali, filhos, e eu já ao longo desses anos, eu já fiz tanto ofício fúnebre, até hoje eu tenho muita dificuldade. Até hoje, para mim, é muito difícil. Trabalho como pastor, para mim, esse é o mais complicado. Complicado, porque tantos anos e eu não consigo fazer sem ter uma preocupação muito grande com todos os lados e comigo mesmo. Eu já fiz ofício fúnebre dia dos pais, com um pai no caixão e duas crianças pequenas em volta. Eu fiz ofício fúnebre em que eu vi filhos chorando, pranteando, desmaiando, e eu observando e sabendo que boa parte daquela dor é de remorso. Porque eu conheci a família, eu conheci a história. Porque eu havia conversado com o pai que havia morrido, e o pai reclamado o filho. Às vezes, o que os pais querem, não é nem tanto a presença, porque eles sabem que às vezes é difícil, cidades, mas o reconhecimento. Isso é muito importante. Então, é fundamental que você faça o que você pode, enquanto você pode, porque depois que morre, não adianta choro, pranto e remorso. É claro que a gente sempre, nunca vai estar preparada para a separação, e quando a gente chora, esse choro, ele deve ser de dor da perda, da separação, e depois da saudade, mas nunca de remorso. O remorso é uma dor terrível, é daquela pessoa que sabe que poderia ter feito mais e não fez. Que poderia ter feito alguma coisa e não fez. E você só pode, enquanto está vivo, não adianta você querer, depois que morre, comprar velas, e mais velas, e acender, e fazer orações, para que Deus coloque em um bom lugar. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Não adianta mais vela, o que você tem que fazer é agora. A Bíblia diz em Efésios 6, 2, Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Qual é o mandamento? Honrar pai e mãe. E qual é a promessa? Para que prolongue os teus dias sobre a terra. Deus dá aí uma recompensa para aqueles que honram pai e mãe. Porque a vida, ela é uma recompensa. O tempo que nós temos, que é a vida, é uma recompensa. Então não espere chegar lá. Eu quero fazer um desafio para você. Você pode usar qualquer um dos canais. Aí você vai escrever aqui para mim, assim que eu terminar, se você aceita esse desafio. Não importa se você já é mãe, se você já é pai, mas se você tem pai e mãe vivo. Eu gostaria que você fizesse algo em direção aos seus pais. Você pode ir pessoalmente e dizer para o seu pai ou para a sua mãe o quanto ele é ou o quanto ele está sendo importante na sua vida, o quanto foi na sua trajetória até aqui. Eu gostaria que você, pelo menos, chegasse e dissesse, Mãe, pai, eu queria te agradecer por ter me ajudado até aqui. Eu não sei tua história, então você sabe o que você tem para agradecer. Algumas famílias têm uma criação mais junta, mais próximo. Então é muito fácil. Mas e aqueles que foi meio distante de alguma forma, não havia em casa, Aquele abraço, carinho, eu te amo, então cresceu assim. Hoje tem uma dificuldade. Tem gente que só consegue dar o abraço no dia das mães, por exemplo. Ou num aniversário, em uma ocasião especial. Mas eu queria fazer o desafio a você. Você pode pessoalmente fazer esse reconhecimento e dizer para os seus pais o quanto eles são importantes. Se você está distante, você pode mandar uma mensagem, um áudio, ou fazer uma ligação, mas fazer alguma coisa. Eu gostaria de saber se você pode fazer. Ai, pastor, eu sou tímido, para mim é difícil. Escreva uma carta e manda entregar. Nem precisa mandar pelo correio. Vai você lá mesmo e entregue. Mas faça isso. Você consegue fazer isso? Você aceita esse desafio que eu vou fazer para você? Ai você pode pensar assim, eu vou fazer, pastor, porque os meus pais vão ficar felizes. Sim, vão ficar. Mas você vai ficar muito mais feliz. Você vai ficar muito mais abençoado. Porque quem dá, ele acaba tendo o prazer maior do que quem recebe, diz a Bíblia. Melhor é dar do que receber. Quem recebe vai ficar feliz, mas o seu gesto... E aí, você aceita esse desafio? Se aceita, escreve aqui. Enquanto você vai escrevendo, eu quero aproveitar... Olha, meus pais. A minha mãe ia hoje, não sei se ela conseguiu, participar do programa. Ela não tem Facebook, ela ia ver com a minha irmã. O meu pai já está participando aqui, pelo que eu vi. Então, eu gostaria já de aproveitar, eu já vou mandar por aqui o meu reconhecimento. Talvez ajude você no seu. Eu sou de uma família de seis filhos. Cinco mulheres. Dá cinco, acho que estão quase todas aqui comigo no programa. Só tem irmã abençoada. Gente, que bênção que Deus fez na nossa vida, na nossa família. Seis filhos, todos cristãos. Os sobrinhos, tudo na presença de Deus, crescendo na presença de Deus. Os cunhados são cristãos e os que não são, a gente está orando. Deus, converta ele ou vem buscar. Mas salva primeiro. É uma família muito abençoada. Mas tudo isso tem um porquê. Nada é por acaso. Tem a fé dos meus pais, que desde o momento em que casaram, selaram a sua fé em Deus, as suas orações, as suas preocupações, os seus ensinos, o seu exemplo. O tempo vai passando e a gente foi instruído e crescemos no caminho do Senhor, aprendendo o temor a Deus, o respeito às coisas de Deus. E não só com palavra, mas com exemplo, tanto da minha mãe, como do meu pai, de honestidade, de caráter, de oração e de preocupação com os filhos. Eu sou muito grato. Muito grato. Olha quem chegou aí, irmã Delcília Barbosa. Deus abençoe, irmã Delcília. Eu sou muito grato aos meus pais. Hoje, eu estou aqui falando com você. Eu sou uma pessoa como você. Tenho problemas, tenho lutas, tenho dificuldades, mas sou uma pessoa feliz e realizada, porque eu tenho Deus comigo. e tudo o que eu tenho foi Deus quem me deu. E os meus pais foram as pessoas que me sustentaram para chegar até aqui com a graça e a bênção de Deus. Por isso, eu agradeço muito. e eu gostaria de ver aqui. A Sandra falou, a Sandra é uma das minhas irmãs, é a caçula. Eu acho que eu sou o mais novo, mas eu acho que é raro na hora de fazer o registro que a minha mãe está assistindo. A minha mãe, só uma coisa que já não precisa falar mais nada. Eu lembro, quando a gente era criança, a minha mãe era de uma igreja que precisava colocar véu para orar. Eu não vou ficar falando aqui porque eu não quero falar o nome de igreja, né? Então, eu não vou falar que era da Cristã do Brasil. Aí, minha mãe fazia o almoço, imagina, seis crianças, zóiudinha, barrigudinha, um pouquinho de verme, comendo terra, ali na beira da mesa esperando para almoçar. Imagina, todo mundo querendo comer, e os mais espertinhos, tipo a minha irmã Célia, comia um pouquinho mais, ficou mais gordinho. Mas a gente ficava esperando. Na hora que estava tudo pronto, vamos comer. Não. Oração. Mas não é oração na mesa. Ela entrava lá no quarto para colocar o véu na cabeça, para orar, para abençoar o alimento. E a gente esperava. Isso eu tenho sempre na lembrança, a importância de Deus na nossa vida. Um abraço para você, minha mãe, Leonice. Hoje ela mandou áudio para mim cedinho, dizendo que eu sou o filho preferido dela, dos homens. Só tenho eu. Oh, glória a Deus.